Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou fazer um dos quem dublas mais pedidos aqui no canal que é o quem dubla do Maluco no Pedaço Sim galerinha, eu fiz recentemente o quem dubla, eu apatrou as crianças e lá eu comentei o que queria fazer do Maluco no Pedaço vocês comentaram muito pra eu fazer, então eu resolvi acatar a decisão de vocês, porque eu estou aqui pra servir vocês e eu já deixo de antemão que eu também vou fazer o do Todo Mundo Odeia o Cris que é outro também que me pedem bastante sem sons e enfim, o que você quiser comenta aqui embaixo que eu vou fazer pra vocês mas antes de começar a falar dos principais dubladores eu queria pedir pra você dar aquela esmagada no like que é muito importante e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito eu sei que é chato vocês falam que é mendigar mas eu tenho que mendigar galera, eu preciso que vocês me deem o like e eu sei que tem muita gente que assiste e não se inscreve então se inscreve aí pra dar aquela forcinha então vamos lá, vou começar a falar da dublagem do Maluco no Pedaço começando por qual estúdio que dublou o estúdio que dublou o Maluco no Pedaço foi o principal estúdio da história da dublagem no Brasil que é o estúdio do Ebert Richards o estúdio Ebert Richards que fica aqui muito próximo a minha casa e o seriado do Maluco no Pedaço teve três diretores diferentes teve o diretor Elcio Romar, o Eduardo Borghetti e a Mônica Rossi agora vamos para os personagens, obviamente começando pelo grande Will Smith Will Smith era vivido pelo próprio Will Smith e no Brasil ele era dublado pelo grande dublador Manolo Ray senhor Willian, eu não gosto desse papo parece até minha professora quando eu fazer uma coisa errada senhor Willian, senhor Willian Manolo Ray é muito conhecido por ser o dublador do primeiro Homem-Aranha dos cinemas além disso ele é bastante conhecido por dublar o ursinho Ted que é um ursinho cabuloso e tenso e muito divertido também e outra dublagem que ele faz ele é muito reconhecido por essa dublagem foram as várias vezes que ele dublou o personagem Asa Noturna uma música? sim, isso é interessante e possivelmente hilário muito bem pessoal, e é um, e é dois mi, 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 mi ah e vale a pena lembrar também que ele tem um canal com o dublador Felipe Maia que é o canal Quem Dubla eu sempre gosto de falar do canal deles aqui que é um canal que eu gosto muito porque tem muita entrevista com vários dubladores que aparecem bastante aqui também no meu canal agora vamos falar do Felipe Banks que é um personagem que eu particularmente gostava muito o Felipe Banks era vivido pelo ator James Avery e infelizmente ele faleceu recentemente até o Will Smith postou uma homenagem pra ele e ele era um grande ator um ator que volta e meia aparecia em vários seriados famosos e no Brasil a voz do tio Phil era feita pelo dublador Lauro Fabiano Sr. Jackson, por que acha que seria um bom jurado? ele atendeu o telefone? Lauro é muito conhecido por dublar o Dumbledore no Harry Potter muito nobre de sua parte me proteger mas como foi apontado o pergaminho diz claramente armada de Dumbledore além disso ele dubla um personagem que eu gosto muito por gostar de animação que é o Ego do Ratatouille mas a dura realidade que nós críticos devemos encarar é que no quadro geral a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica falamos do tio Phil agora vamos falar da mulher dele a Vivian Banks Vivian Banks tem uma peculiaridade quem acompanhou a série sabe que ela foi interpretada por duas atrizes diferentes primeiro pela Janet Hubert depois pela Daphne Ray e obviamente quando tem duas atrizes diferentes tem duas dubladoras diferentes também a Geisa Vidal dublou a Vivian Banks quando ela era vivida pela Janet Hubert meu Deus, deixa eu olhar pra você dá uma voltinha na última vez que eu vi você você era um garotinho já a Nádia Carvalho dublou quando ela era interpretada pela Daphne Ray mas que coisa eu não acredito que estejam agindo assim o meu único objetivo é cuidar de vocês a primeira dubladora da Vivian Banks a Geisa é muito conhecida por ser a dubladora da Selma nos Simpsons sua nova habilitação no campo olhos eu botei vermelhos e dilatados já a dubladora Nádia tem uma curiosidade bem legal ela interpretou a personagem Santinha Pureza na escola do professor Raimundo ele gosta de ver as crianças felizes tem vezes que eu levo até 8 além disso tem outra peculiaridade muito legal é que a Nádia é a dubladora da mãe do Dexter no laboratório de Dexter eu falei Dexter, meu cachorro olhou aqui pra mim porque o nome dele é Dexter justamente por causa do desenho agora vamos falar de um dos personagens mais queridos e o meu personagem favorito tirando o Will Smith que não dá pra contar com ele que é o Carlton Banks Carlton Banks foi interpretado pelo ator Alfonso Ribeiro e no Brasil o dublador dele foi o Ronaldo Júlio Ronaldo é bastante conhecido por ser o dublador do Daniel Craig no 007 além disso ele dubla o Clark Gregg nos filmes da Marvel outra peculiaridade legal aí que eu quero ressaltar do Ronaldo Júlio é que ele tá dando algumas aulas de dublagem aqui no Rio então se você tem interesse e é do Rio dá uma pesquisadinha aí se bobear eu posso até deixar o link aqui na descrição que tem uma espécie de seminário curso de dublagem com ele e é muito bom aprender com um cara que dubla tão bem agora vamos falar de outra personagem a Hilary Banks que foi interpretada pela atriz Karen Persons e no Brasil a voz dela foi feita pela Julienne Conte Ah, tá, e o que é que tem isso? É o meu tio, primo, eu... Julienne é a dubladora de uma das mães mais amadas da TV brasileira de uma das mães mais importantes para os seriados que é a Rochelle, a mãe do Cris no Everybody Hates Cris 49 centavos disso? 1,49 centavos daquilo? agora vamos falar de outra personagem a Ashley Banks que foi interpretada pela atriz Tatiana Ali e no Brasil a voz dela foi feita pela dubladora Gabriela Bicalho O pai prometeu Coragem, Ashley, a vida é cheia de decepções Eu sou a única pessoa que não trouxe um palestrante Eu vou pagar o maior mico Mais uma vez, Carlton Banks irá salvá-la Gabriela Bicalho é muito conhecida por dublar Alma Ray no Rebelde Alma Ray? Agora você é adivinho? O adivinho franco? Não podemos esquecer de um dos personagens mais sarcásticos e divertidos do seriado que é o mordomo Joffrey O Joffrey era interpretado pelo ator Joseph Marcel e no Brasil a dublagem dele era feita pelo Roberto Macedo O senhor entrou na casa certa Eu sou Joffrey, mordomo do seu tio Roberto é muito conhecido por dublar o Estevão na Madrasta Não, não Maria, isso não pode ser De maneira alguma eu vou permitir Além do mais, você está morta Falamos basicamente de todos os personagens da família mas faltou o jovem Nick Sim, galera, é Nick Banks que participou do final da série mas no final ele já tinha uma dublagem muito bem feita por ninguém mais, ninguém menos que o Caio Cesar Caio Cesar era muito conhecido por ser o dublador do Harry Potter Não, professor, ele não teve nada a ver com isso, fui eu Muito nobre de sua parte E vale a pena lembrar aí, fazer uma ressalta Eu fiz um vídeo aí recente no canal falando dos bons dubladores que já faleceram E o Caio Cesar, ele acabou falecendo Acabou até saindo muito na mídia aqui no Brasil Ele era dublador e policial E durante uma operação da PM aqui no Rio de Janeiro Ele levou um tiro no pescoço, se eu não me engano E ele acabou falecendo no hospital Um grande dublador aí que teve a sua vida tirada de uma forma tão covarde Vale a pena em homenagem ao Caio Cesar Que era um grande dublador E falamos de todos os personagens principais Mas faltou um personagem que fazia quase que uma dupla com o Will Smith Que era o personagem Jazz O Jazz era vivido pelo grande amigo do Will Smith e DJ, Jazz e Jazz E no Brasil a voz dele é feita pelo Marcos Jardim Vamos lá, por favor Nem tente me bajular Com licença, eu estou com enxaqueca Marcos é muito conhecido por ser o dublador do personagem Aladdin aqui no Brasil Aceite Jafar, você está em segundo lugar Então é isso, esse foi o quem dubla do Maluco no Pedaço Se faltou algum personagem que você tem curiosidade de saber Algum personagem que marcou Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo Que eu estou deixando os principais que pareciam mais E também estou deixando um link do Dublanet Com todos os dubladores que já participaram do Maluco no Pedaço Então dá uma olhadinha aqui na descrição Não esqueça de esmagar o like que é muito importante Se inscreve aqui no comentário nerd e comenta algum seriado Filme, desenho, qualquer coisa que você queira Que eu trago os dubladores aqui nos comentários Por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau